Então agora vamos falar sobre educação. Muito se fala em falta de vagas, falta de estrutura, professores não remunerados, isso no Brasil inteiro, né, e mal qualificados. Qual é a situação da educação hoje aqui em Cotia? Eu posso dizer para você a questão de professores, começando com professores mal remunerados. Na nossa administração, nós vamos chegar a um aumento de 50% a mais do salário do professor. Nós estamos tentando de todas as formas melhorar as condições de trabalho, principalmente do profissional. Eu considero e pauto aqui a responsabilidade que hoje tem a Secretaria de Educação, que foi escolhida no ano de 2010, entre as 30 melhores do estado de São Paulo. Então a nossa secretária foi premiada por conta desse trabalho. E nós temos na rede 26 mil alunos, nós entregamos uniformes de qualidade, entregamos kits escolares de qualidade, a merenda foi avaliada pelas próprias crianças com 91%. Nós já reformamos dos 109 prédios públicos, só na área de educação são 109 prédios públicos, entre escola e creche. Nós já reformamos quase 70, Felipe. Dizer para você que nós vamos entregar o número 110, que vai ser em Calcaia, o SEUC. É um prédio que nós vamos atender mais de mil alunos, que é um prédio, nós temos 156 anos da nossa cidade, completando esse ano. E nós vamos entregar um prédio, são 9 mil metros quadrados, com recurso da própria prefeitura, que nós estamos fazendo em Calcaia, um prédio lindo, onde nós vamos ter mais de mil alunos atendidos, em creche, piscina infantil, piscina adulto, semiolímpica, um ginásio esporte para mais de 3 mil alunos, coberto, bonito. Nós estamos fazendo uma sala de informática para 50 alunos, nós estamos fazendo um teatro para 150 pessoas sentadas, nós estamos fazendo um modelo de gestão... Valeu a pena Calcaia esperar, né? É, sem dizer, né, prefeito, nós já temos projeto do SEUC em Cotia... E do SEUC na Igreja. E do SEUC na Igreja Vieira. Olha que maravilha. Isso aí é escola em tempo integral, acho que é o sonho, né, sonho primeiro do prefeito, né, que sonhou, idealizou, mas o sonho dos pais de ter o filho em uma escola pública com qualidade, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Na questão de aumento de vagas da creche, nós temos um número muito fácil, que nós temos mais ou menos 5.800 alunos na creche, nós já abrimos mais ou menos 2 mil, mais ou menos nesse 2009, 2010 e 2011. E nós temos ainda, pleiteando com esse SEUC, com também uma creche para 800 alunos, também no Mirisola, nós vamos pleitear para 2013 mais 2.400 vagas. E nós podemos dizer também que nós trouxemos a ETEC, uma escola técnica aqui em Cotia. E tem o SENAI? O SENAI, que nós já doamos a área para a Fiesp, 44 mil metros, a Prefeitura já doou, já foi feito o projeto, tem uma expectativa de nós formarmos, o SENAI formar aqui na Grande Aviana quase 7 mil alunos por ano. Isso é que é pensar no futuro, pensar avante. Exatamente.